Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor Brandão Gutmann, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o Mundo de Victor Brandão. Já peço desculpas à feiura dos meus dedos, das minhas unhas, mas vocês sabem que eu trabalho com materiais que acabam degradando, né, as minhas unhas, então eu não posso ter umas unhas tão bonitas, até vocês podem ver aqui. Eu cortei o dedo, é o terceiro vídeo que eu falo sobre esse corte, porque ele foi muito horrível. Foi a primeira vez que eu me cortei tão fundo assim na minha vida, nem quando eu era criança eu tinha me cortado assim. Aí, já está pedido de desculpas pela minha feiura. O que a gente vai fazer hoje, gente? Hoje a gente vai estar fazendo uma boneca de uma pessoa, de uma artista, que eu amo muito, que eu adoro, escuto muito as músicas dela. Eu vou estar trazendo ela para um vídeo legal aqui do canal. Eu não sei se o vídeo vai ser postado antes ou depois desse vídeo aqui ser postado, então eu não vou especificar muito bem. Então, aqui está a Rosalia. Eu vou trazer a Rosalia como boneca para cá, para esse episódio, para esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o processo de criação da boneca, porque eu sei que muita gente gosta da Rosalia. Então, eu acho, assim, eu faço muito boneco sem filmar. E às vezes fica tão legal e eu fico arrependido de não ter filmado. Então, eu vou estar filmando dessa vez. Eu vou trazer os materiais para vocês olharem. Aqui tem, eu vou usar essa massa aqui para poder fazer a Rosalia. É uma outra massa diferente daquela que eu usava. Vai dar para ver muito bem. Eu usava isso aqui antes, mas isso daqui é muito difícil de modelar. Fica muito feio o boneco. Então, eu vou trazer essa daqui, que ela fica mais bonita. Os bonecos ficam bem mais bonitos com essa massa aqui, que é muito difícil de achar às vezes. Bom, os demais materiais que eu vou estar trazendo para vocês aqui também, para vocês entenderem mais ou menos como que eu trabalho, será o arame. O arame para poder fazer o esqueleto, porque os meus bonecos precisam de esqueleto. Quando o boneco não tem um esqueleto de arame, ele racha sempre, né? E sem o arame, ele racha e quebra e se parte, entendeu? Então, o arame, ele segura as partes mesmo que elas racham. Até agora, eu ainda não descobri nenhum material ou nenhuma forma de manter. E eu até gosto dos bonecos rachados. Eu vou trazer também, além dessa massa aqui, né? Eu vou trazer a massa de modelar. Agora, eu estou finalizando os bonecos com as roupas e com o cabelo com a massa de modelar, que fica mais bonito do que com essa massa aqui. Essa aqui é uma massa que eu esqueci o nome. É argila de polímero, se eu não me engano. Argila plástica. Essa aqui é a massa de modelar que a gente já conhece, gente. Várias cores. Tem muitas massa de modelar. E pra finalizar, é óbvio, né? Eu sempre trago tinta acrílica. Eu tenho várias cores aqui, gente. Eu tenho vermelho, que eu vou usar muito vermelho. Pra pintar a roupa da Rosalia. Às vezes, talvez eu faça até a roupa dela com o vermelho e a massa de modelar. Não sei. Ainda vamos descobrir. Talvez eu vou pintar. Porque como é uma roupinha justinha, né? Vocês estão vendo que ela está com a roupa justa. Quando eu faço a roupa com a massa de modelar, ela não fica muito tão justa assim, né? Enfim. Esses são os materiais que eu vou usar. Se eu usar qualquer algum material extra, olha só, eu uso dentro dessa lata aqui. Foi uma lata de meias da Tommy Hilfica que eu dei pro meu marido de Natal e eu fiquei com a lata. Vamos começar primeiro modelando o arame. Eu vou dar aquela aceleradinha básica. Pra vocês não ficarem entediados me olhando, massageando o negócio. Enquanto eu estiver modelando, talvez eu desacelere em alguns momentos pra poder vocês me escutarem. Se eu falar alguma coisa legal de interessante, né? É a primeira vez que eu vou estar modelando depois que o meu dedo foi cortado. Então, talvez seja um pouquinho difícil pra mim, né? Então, vamos lá. Música Música Olha, enquanto eu tô fazendo essa modelação aqui, eu vou contar uma história bem rápida pra vocês. Talvez vocês se interessem pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Gente, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe separou do meu pai, porque o meu pai era muito complicado. Eu não vou especificar muito bem qual era a complicação, mas eu acho que muitas famílias brasileiras já passaram por isso, né? Porque nem todo mundo tem aquela família perfeita. Se você tem essa família perfeita no Brasil, você é privilegiado, né? Então, quando a minha mãe separou do meu pai, ela meio que se separou meio sem ele saber, né? Ela já queria largar dele, mas como ele era um homem muito complicado, meu pai era policial e vocês imaginam, né? Ela falou que ia passar as férias no interior do estado, porque eu nasci em São Luís do Maranhão, na cidade de São Luís. Daí, a minha mãe pegou eu, que eu era o filho do meio, o meu irmão mais velho e o meu irmão mais novo. Nós éramos bem pequenininhos, ele tinha 5 anos, o meu irmão mais novo tinha 2 anos, 2, 3 anos. Acho que era 2 anos. Eu tinha 4, na verdade. É que eu lembro dessas coisas porque eu já tinha 5 quando eu comecei a realizar essas coisas que tinham acontecido, né? Ela pegou eu, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e falou pro meu pai que ela ia passar as férias lá com o irmão dela, que morava no interior, né? O meu tio, ele era comandante da polícia militar. Hoje em dia, ele já é o cargo máximo da polícia militar, né? Naquela época, que era em 1999, se não me engano, ele era comandante da polícia militar. Ele tinha, né, uma condição melhor de vida. Minha mãe não tinha, não. Meu pai e minha mãe, eles eram bem pobres. Eles moravam numa casinha do lado do terreno, do terreno da casa da minha avó, do lado da casa da minha avó. Em que horas são que o sino tá batendo aqui? São 4 horas da tarde, o sino tá batendo. Tá aí, o que aconteceu foi que a minha mãe falou pro... Já tinha passado por poucas e boas na mão do meu pai, né? Era muito difícil, ela tentava separar dele, às vezes ela separava e depois acabava voltando, porque de alguma forma ela se sentia pressionada a voltar a ele, ele sempre vinha atrás e tal. Pra, né, arrancar a mão pela raiz, ela decidiu ir embora, dizendo que ia passar as férias e depois voltava, né? No interior do Maranhão, numa cidade chamada Açailândia. Fica perto de Imperatriz, a segunda maior cidade, Maranhão. E levou eu e meus irmãos ali, né? Foi muito engraçado, porque quando eu era pequeno, minha mãe disse que a gente ia pra Açailândia. E eu achei muito engraçado o nome e pensei que fosse... Que a gente tava indo pra Desneilândia, gente. Olha só a cabeça da criança. E eu só fui perceber, dar conta de que a gente não tinha mais... Não tava mais... Tipo assim, eu tinha um pai, né? Até um certo momento, de repente eu tava morando com um tio, junto com a minha mãe na casa dele. E eu não tinha percebido que minha mãe tinha largado do meu pai, gente, pra vocês terem uma ideia. Porque, o que que aconteceu? Esse meu tio, ele morava numa casa que ficava no mesmo terreno de uma escola particular infantil, né? E você sabe que escola infantil é totalmente feita pra crianças, né? Um parquinho, tem um monte de coisa. As salas de aula são super interessantes. Era uma escola particular ainda. E a gente era pequenininho, a gente até foi estudar nessa escola, mas tipo assim, a gente morava na escola. E o nosso quintal, o nosso jardim, no caso, quintal, jardim, entre aspas, era o parquinho da escola. Imagina o quanto que a gente tava feliz ali, né? Eu nem imaginava o quanto que minha mãe tava, sabe, passando por um momento difícil. Porque era ela sozinha com três crianças, morando de favor na casa do irmão dela. E a gente lá, se divertindo, porque a gente morava numa casa que tinha um parquinho de diversão. As crianças, tipo, no intervalo, a gente estudava lá também, né? Então, no intervalo da escola, as crianças todas loucas pra ir brincar no parquinho, que o parquinho era muito legal. E a gente ficava, tipo assim, fazendo inveja, né, pras crianças. A gente, ai, eu não me importo sobre o horário do recreio, porque assim, eu moro aqui, né? Então, eu posso vir brincar aqui na hora que eu quiser. As crianças ficavam, uau, você mora na escola? Você mora na escola? Seu quintal é o parquinho? Meu é sim. E, gente, crescer num ambiente cheio de professoras é muito legal, né? Porque a minha tia, que era mulher desse meu tio, ela era professora também. Minha mãe, ela não trabalhava de professora nessa época, mas depois de um tempo ela começou a trabalhar como professora. E foi nesse meio de pedagogia, né? Minha mãe trabalhando com crianças em escolas. Que eu acabei conhecendo, né, esse mundo de... mundo artístico, assim, o mundo artístico dos professores, né, gente? Quem tem professor na família sabe que a casa do professor é cheia, principalmente de crianças menores. É cheia de coisas, sabe? De tarefinha, cheia de desenho, cheio de recortes de EVA e tal. A minha mãe desenhava, fazia aquelas... sabe aquelas folhas de mimeográfico? Então, ela fazia. Ela desenhava em cima pelo mimeográfico e eu achava super legal, eu queria desenhar também. Foi aí que eu comecei a ilustrar, fazendo ilustrações. Eu tinha uma tia também, essa mesma tia minha. Depois a gente se mudou dessa casa que ficava na escola, né? Inclusive, minha mãe disse que um dos motivos dela, sabe, sempre ter desejado que o meu tio se mudasse de casa e a gente fosse morar junto com eles na outra casa, né? É que o quarto que a gente dormia, uma pessoa tinha se suicidado. Então, a gente só descobriu isso depois de muito velho. Depois que eu já tava adulto, né? Que a gente dormia no quarto onde uma pessoa tinha cometido suicídio. Isso é uma coisa bem pesada, né? Mas, enfim, a gente se mudou de casa, foi pra uma outra casa. Meu tio sempre teve uma condição de vida bem melhor. Então, era meio estranho, né? A gente morava com o nosso pai, que ele era policial, ele era muito agressivo com a minha mãe. E, de repente, a gente não tava mais morando naquele ambiente agressivo de brigas. Morando num lugar mais ameno, mais tranquilo, com tio e tia. E meu tio, sabe como ele estudava muito pra poder passar nas provas e nos concursos, né? De policial pra soldado, soldado pra sargento. Eu não sei quais são os patentes seguintes. Pra babá, pra comandante, pra general e tudo mais. Ele estudava muito, ele era uma pessoa bem, assim, culta. Eu não vou dizer que ele andava com bigode, igual o Machado de Assis, assim, em um óculos e parecendo um livro ambulante, não. Mas ele era, tipo, super... Até super esportivo, sabe? Aquele tio esportivo que a gente sempre tem. Mas, ao mesmo tempo, muito culto, porque ele estudava muito. E cheio de cultura. Então, ele me ensinou aos seis anos de idade... Não, aos oito anos de idade, eu aprendi todas as classes de palavras. Substantiva, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Eu sabia as classes de palavras aos oito anos de idade. Eu nem sabia pra que elas serviam, mas eu já sabia elas todinhas. Porque o meu tio me ensinou, sabe? Ele me ensinou não só isso, como várias outras coisas. Ele também me ensinou a tocar teclado. Uma música só, eu sei tocar teclado. Aquela música assim... Quero ver o amor crescer, mas a dor nascer e sorrir. Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo é sempre amor. Essa musiquinha eu sabia tocar lá no teclado, porque o meu tio me ensinou. Ele gostava muito de mim. Dois meus outros irmãos também, que eu tinha meus dois irmãos que moravam nessa época com a gente. Ele, tipo, ele gostava muito da gente. E ele tinha um carinho especial por mim. Porque eu era muito... Eu falava assim, eu quero fazer isso e eu vou conseguir, sabe? E, tipo, ele também era assim. A família dele, né? Da minha mãe. Os pais, os meus avós, né? Os pais da minha mãe, desse meu tio. Que ele é irmão da minha mãe. Eles eram muito pobres, né? Então, o meu tio, ele desde pequeno falou. Eu vou ser uma pessoa importante. Eu vou ser uma pessoa de respeito. Eu vou ter uma vida boa. E ele corria atrás, ele fazia. Ele gostava muito de mim, porque eu era assim também. Eu falava, eu vou ter uma vida boa. Eu vou conseguir. Eu falava, vai, eu vou aprender a tocar esse teclado com certeza. Eu vou aprender a tocar flauta com certeza. Eu vou aprender a equilibrar num pneu com certeza. Ele tinha um carro, né? Então, ele deixava o pneu desse carro lá na terraça, onde a gente brincava. Na casa dele. E eu via aquele pneu ali no chão. E eu falava, eu vou ser malabarista, equilibrista de circo, né? Quando eu era pequeno, eu falava que eu ia ser isso. Eu ia ser várias coisas, né? Veterinário, porque eu gostava de animal. Depois, equilibrista de circo, porque eu vi o pneu no chão. E eu queria aprender a equilibrar. Eu aprendi a equilibrar no pneu, gente. Eu juro pra vocês que eu andava em cima desse pneu. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Equilibrando. Um pneu de borracha. E eu lembro que ele gostava muito disso em mim, né? Era uma coisa que ele também tinha. Que ele se orgulhava muito. Ah, o Vitor é assim. Ele era um tio muito legal, sabe? Sei lá. Acho que pra uma criança como eu, que tinha muito medo de homem. Eu tinha muito, muito medo de homem. Primeiro porque, sabe? Desde que a gente nasce gay, né? Então, ficar escutando fala como homem, age como homem. Do seu pai ou de outras pessoas masculinas. Principalmente, assim, bem... Sabe? Aquela masculinidade bem tóxica. É uma coisa que dói muito numa criança LGBT, né? Porque a gente não entende o porquê daquela pessoa tá fazendo aquilo. A gente, sei lá. A gente se sente horrível. E esse meu tio não fazia isso, não. E ele era super masculino. Super, sabe? Esportivo. Gostava disso. De artes marciais. Ball. Ele era muito respeitado na cidade. Todo mundo queria que os filhos deles fossem afiliados dele. Mesmo que fossem da primeira comunhão. Em Açailândia tem padrinho de primeira comunhão, né? As pessoas queriam sempre que seus filhos chamassem o meu tio de padrinho. Porque ele era o comandante da polícia militar lá da cidade. E eu tinha muito orgulho desse meu tio. Eu tô falando sobre esse meu tio porque, tipo... Não só ele, mas como a mulher dele também, que era pedagoga. Minha mãe também, que era professora e tal. E o resto das minhas madrinhas também, meus tios. Eles todos me inseriram na arte. Porque eles eram muito inseridos nisso. Eu não sei como explicar. Mas eles eram de uma família pobre que não tinha nada a ver com isso. E acabaram se inserindo nisso. Porque o meu avô, que era fugitivo lá da... Fugitivo, entre aspas, né? Ele era refugiado da seca do Ceará, que foi pro Maranhão. Ele também, aos 30 anos, decidiu... Ele era sem mais analfabeto. Ele decidiu estudar pra virar sargento. E virou sargento. Então, eu acho que ele passou esse legado pra nossa família. Então, eles também... Todos viraram pedagogos. Ou pessoas assim, mas, sabe? Com uma profissão mais culta ou mais interessante. Pedagogo que eu falo professor, gente. Todos professores. Formado em pedagogia, né? Com o tempo. Isso passou pra gente também, né? Principalmente pra mim. E esse meu tio, hoje em dia, ele é bolsominho, gente. Por isso que eu tô falando isso pra vocês. Eu sou muito triste. Porque eu nem falo muito com ele. Mas hoje, hoje em dia, há muito tempo que eu falei com esse meu tio. Porque ele virou bolsominho. E eu não tenho contato com o bolsominho. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu posso gostar muito da pessoa, mas se ela votou no Bolsonaro pra mim... Não tem volta, sabe? Acabou. E... Às vezes eu me pego assim, meio triste, justamente por isso. Eu falo assim, nossa, meu tio. Que ele era tão legal. Ele é bolsominho, sabe? Eu sei que pode ser... Pode ser que a pessoa seja bolsominho mesmo por ignorância, sabe? Que a gente tem que dar uma chance, às vezes, pra pessoa ignorante. Mas ele não é ignorante, gente. E eu tenho certeza, praticamente certeza, de que ele é homofóbico. Eu não sei. Eu não sei se ele é homofóbico. Ou... Há muito tempo que eu não tenho... Eu não posso falar isso dele. Há muito tempo que eu não tenho contato com ele. Mas ele já falou umas bobagens na internet. Que qualquer pessoa te falar isso. É homofobia. Então eu não tenho contato com ele. Por quê, né? Eu moro na Alemanha. Eu não me importo mais com ninguém do Brasil, assim, que tem esse tipo de comportamento. Pra mim, morreu, sabe? Mas às vezes me bate uma tristeza, justamente porque esse tio fez uma diferença muito grande na minha vida. Mas hoje em dia, ele voltou num candidato que é a favor do fim da minha vida. Que fala que crianças como eu, né? Como eu era, deveriam apanhar. Ser espancada, né? E eu fui uma criança que passou pela mão desse tio. Então se ele concorda com esse homem, então... Eu não tenho porquê de manter contato com esse tio, né? Mas como eu falei já, me entristece. Mas enfim, é a vida, gente. Eu tenho mais um monte de tios e madrinhas que não votaram no Bolsonaro. Inclusive fizeram campanha contra ele. Então não tô... Acho que não faz falta, muita falta assim na minha vida, não. Terminei de falar do meu tio. Agora eu vou continuar construindo aqui. Bom, ela já tá pintada. Já terminei de pintar a Rosalia. Agora só falta colocar o rosto dela, que é um desses aqui. Tchau. 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 Olha só. Ah, gente, ficou bem fofo. A gente fala, nossa, ver o tom do rosto fica diferente do tom da pele. Eu já falei mil vezes. Gente, esse é o conceito das minhas bonecas. O conceito delas não vai ficar bonito. O conceito delas é representar as pessoas que eu quero que elas representem. Da forma que eu quero. De uma forma artística. De uma forma que eu quero me expressar. E esse é o formato perfeito. Como eu sempre faço nesses vídeos. Eu indico vídeos. E eu vou indicar aqui um Instagram de um artista russo. Um artista plástico. Ele faz umas bonecas lindas. E se você não gosta de ver esse tipo de boneca aqui. Você pode entrar no Instagram dele. E se deliciar com os vídeos dele. Que eu amo, eu adoro. Mas eu não tenho vontade de fazer boneca igual ele. Eu tenho vontade de fazer boneca igual eu faço. Por isso que eu faço essas. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti